Galera, dessa vez é o seguinte Finalmente chegou a hora de conferir Esse jogo aqui O God of War Ragnarok Recapitulização Lógico Desse jogo aqui anterior Vamos ver aqui Só para lembrar Que esse jogo aqui faz parte do Jogo anterior Ela queria suas cinzas espalhadas No pico mais alto de todos os reinos Os deuses daqui Não gostam muito de forasteiros Acredite Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir Não mais Só tem uma pessoa viva Que pode ajudá-los a chegar lá Primeiro corta em minha cabeça O Jin está de olho em você, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família Vy Quando cheguei aqui Decidi viver como humano Mas na verdade Eu sou um Deus E você também A gente pode fazer O que a gente quiser Matar um Deus tem consequências Mãe Não Para trás, Quintos Você não tem a ver Não, 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 meu filho Meu filhinho querido É a mamãe Olha Ela era uma giganta Sou um gigante Acho que só não entendi uma coisa Os gigantes me chamavam de Loki Falamos disso outro dia Então galera Vou iniciar o jogo aqui Ver que Vou escolher aqui uma Deixa eu ver aqui Ah, vou querer esse aqui mesmo Quero equilíbrio Que não é tão fácil, mas Para quem está começando Eu vou começar aqui Depois eu vou colocar No bar difícil Mas beleza Vamos lá Vamos lá Com fome? E agora? Para casa A tempestade vai piorar Cuido delas Duas Doas Vão Visite Vão Vão Doas Vamos Caraca, que tamanho dos cachorros Será que isso é cachorro? Vai aqui Quer ajuda? Pronto Opa Dirigindo esse tremor Legal, gostei Nossa, cara Eu não vou desistir dele Ouviu isso? É ela É ela A proteção não fica longe Prepare-se Valk! Caraca, meu Ela não iria desistir tão fácil, né? Eu sabia que ela estava brava aqui Que isso, tem razão Ela lembrou, cara Nossa, de novo Sai daí, sai daí Eita, meta brava mesmo Que isso Mas eu sei por quê Nossa Caraca, meu Que doido, cara Que doido, cara Ah, não Freia, não somos seus inimigos Eita Que doido Que doido Rápido Vai, 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 vai Passamos pela proteção Conseguimos Vamos para casa Desculpa Desculpa por não ter conseguido atirar Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela fale Você salvou a vida dela Matei o filho dela Não tem como esquecer isso É Acho que matar o Baldo Trouxe mesmo o Finbull Winter Não parou de nevar Desde aquele dia Acha que isso vai melhorar Algum dia Mas o pior ainda está por vir Temos que ser fortes É Um bom começo Gostei bastante E galera De antes de Esqueci Verem nisso aqui E vai deixando aquele like E se inscreva no canal Nossa, cara É muito importante Eu preciso de E você me ajude Nesse canal Ok, valeu Então Dessa força aí, galera Podem comer Analisando aqui no terreno Se tem alguma coisa diferente É Não mudou muita coisa Não controlau o mesmo Vamos ver aqui Não ouço ele Ele sempre cumprimenta Adreus Fenrir Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto? Você está bem? Eu sei Também senti saudade Cadê a comida? Está com fome? Vai, garoto Você tem que comer Come O que foi? É muito grande? Isso aí Bom garoto Atreus Atreus Está chegando a hora Você tem que se preparar Pra quê? Ele está comendo Ele quer viver Ele está morrendo Ele está morrendo Você é um bom garoto Corajoso Corajoso Rápido e forte Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Soufna Apra Te sou Soufna E dan Sofna 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 Venha Vamos treinar O que? Não Está no meio da madrugada A noite não detém nossos inimigos Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Nos preparamos para uma luta Para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo está acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter Leva ao Ragnarok Teremos guerra Seja lá o que o Loki tem que fazer Ele tem que fazer agora O meu destino não é ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Pelo jeito nem vão saber Olha Eu posso ficar um pouco com o Fimgir Antes de enterrar ele Galera A dobragem está sensacional Nossa cara Os brasileiros são foda Para dobrar Espera aí Nossa Já vai entrar na casa Não tem o que fazer nada aqui Ih Eu reconheço Essa cara feia de longe Você pode me falar Do que aconteceu? O lobo morreu Ah não O Fimgir não Como está o rapaz? Nada bem Ele vai enterrar o animal Ah Droga Tá certo cara Boa noite Tá certoolar toda Ó Eu uso o que você tem Ó Eu uso sobre Tipo Eu uso o que eu vou Ó Eu uso Eu uso o meu O que é isso? Cara, que doido. O que é isso? Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. 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 Ele não pode fugir de novo. Que bom garoto Cadê a Faith? O tempo está acabando, querido E há muito a se fazer Cara 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 Ele Ele Ela 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 Eu vou explorar esse cenário aqui. Ah, tá aqui, já estava sentindo a falta desse machado aqui. A casa dele continua mesmo, não mudou nada, nem chegou a reformar. Beleza. Onde ele enterrou. Ixi, tadinho cara, que de boa. Fiquei cara, desculpa. Retornando aqui, não. Acendeu uma fogueira perto do canil, para fazer companhia aos outros filhotes, imagina. Você estava com um sono agitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado, quase toda noite. Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não, parece que a fé está tentando dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não, mas isso é mais do que uma lembrança. Eu tenho que buscar o cenário aqui. Tem alguma coisa secreta, não é? Tem aqueles baús. Vamos incrementar as armaduras e armaduras aqui. Por aí, como é aquilo que é? E para o primeiro combate aqui galera. Como é que faz? Os caras são fortes aqui, caraca. Nossa, cadê isso? Ah, tem um gelo aqui, cara. Hum, que doido! Um gelinho aqui, só um gelinho aqui. Tem mais? Tem mais ainda? Cuidado, atrás de você! Nossa, cara! São muitos! Um gelinho aqui, vazar à esquerda! Toma aqui, cara! Toma, cara! Vazar à esquerda! Toma aqui, cara! Toma, cara! Nossa, quase quebrou um pouco de aqui! Ah, é? Toma aqui, ó! O quebrou? O quebrou? Ó, pilha! Liza esse cara! Consegui! Tem esse aqui, vou dar um animicionário aqui antes de eu... Aqui não tem nada, eu já faço coelho, nossa cara, gostei dessa parte, será que tem mais aqui? É, o cenário tem a bem direita, não perdi alguma coisa, tem um urso aqui, a ursa é um louco, é um urso, amando bicho, caraca meu, tem um cenário por aqui, outro por aqui, eu estou conseguindo pegar tudo, tem aqui também, não, estou voltando, caraca, para cá, a gente tem que dar a volta, a trilha está do outro lado, se você abriu a mim. Vamos ver, tem alguma coisa aqui, olha, eu te falei, tem um baluzinho aqui, é que tem ali, eu, que é, ah, o besouro ali, cara, desce, é, estou lembra, é bem assim, prontinho, agora está correndo por lá, peraí, 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 pega o machado aqui, agora vai, é, é sensato não chamar atenção depois de matar três parentes dele, ele vai se vingar, é por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver só assim, ué, então por aqui, cara, é doido aqui, ah, tem a ver com a profecia, só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras, não acredito em profecias, certo, ótimo peraí, peraí, tem um negócio que eu não ia, que eu te dou uma apanhadura, que também tem alguma coisa secreta aqui, temos que achar ele, tem não, tem não, tem não, peraí, tem, olha lá, eu falei que tem? tem que eu vou lá, cara, do outro lado, ó, pontinho, achei, mais um baú, nossa, cara, o gelo aqui é topo, branquinho, ó, sem essa marca de sangue aqui, deixa eu ver as pisadas, legal, ficou perfeito e o que você pensa em profecias, mimir? eu sou cético por natureza, mas a gente viu coisas que desafiam a lógica, então falando como o homem mais inteligente e vivo, não tenho a melhor ideia nossa, mais outra ali, cara tá uma congelada ainda agora, vamos ver nossa, essa foi show nossa, essa foi show nossa nossa que doido, essa foi bonita tem mais aquele baú aí, cara tem mais aquele baú aí, cara nossa tem mais aquele baú aqui, tem que passar por aqui vai ah it's a world finally Toma, cara! Tudo bem, meu? Nossa, meu! São muitos para um grupo de batedores. Eles devem ter um acampamento por perto. Eu sei o que você está pensando. Ah, está por cima eu achei. Tochas e a trilha entra na caverna. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente consegue entrar difícil. Ah, está chegando, está chegando aqui. Dá uma gelada no machado aqui, cara. A gente está aceitando. E aí, vai lá. Olha lá, cara. . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? O rastro vem por aqui e depois lá para dentro. Vamos ver mais. O rastro ficou 10, perfeito. Vamos ver como pode, cara. Vamos ver mais aqui para os outros. Vamos ver o que é isso. O rastro vem atrás, cara. Toma aqui, cara. O rastro está cheio. Não precisa. O rastro vem atrás, cara. O rastro vem atrás. Muito foda. O outro bavô aqui. Legal, legal, legal. Outro bavô. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos pegar aqui, cara. Deixa eu pensar aqui. Ah, por aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso. Não quer abrir? Ele é tão pulado de novo Não quer pular, peraí cara, o que é isso? Uai, não quer abrir, não sei porquê Uai, põe alguma coisa para trás? É possível, hein? Peraí, eu quero pegar essa coisa aqui, isso aconteceu aí? Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo, seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante, sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele para ajudar, você conhece ele? Espera aí, não é possível, estou analisado aqui Alô, cara! Onde você está? Nossa, que risco! Doido, cara! Está muito risco! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Boa gente! Nossa! Nossa, cara! Nossa! Apelou! Apelou! Você como é que é o ego? Então vai, quer? Então... Estamos aqui Acerta antes que ele ataque de novo Vamos lá! Acabou! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá quase! Toma! Toma! Toma essa! Toma essa! Ué! Que louco! Caraca! Ué! O que é isso? Caraca! Vai! Eu vi do cartão! Caraca! Vamos lá! Atreus! 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 O quê? Foco! Agora! Corre-se! O que aconteceu? Você não se lembra? Eu... 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 Eu enterrei o Fenrir... E aí eu... Eu não sei... Eu tava tão triste... Aí fiquei com raiva... Depois com medo... E daí eu... Corri... Tinha um urso... Tinha um urso... Atacando e... Eu ataquei... De volta? Mas era um sonho... Suas emoções... Transformaram você... Eu... Eu não sabia que eu fazia isso... Você não fez... Nada... Elas te dominaram... É por isso que nós não podemos parar o seu treino... Não sabemos até onde vão suas habilidades... Elas serão perigosas... Sem disciplina para controlá-las... Você já me ensinou disciplina... Quero mais do que isso... Quero respostas... Que você não tem... Respostas que só sua mãe tinha... E que ela... Escondeu... E se tiver alguém que pode ajudar a gente... Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser... Atreus... Não vai ajudar a saber o que eu estou me tornando... Atreus... Ouça... Eu podia ter te matado... Até que aprenda a se controlar... Nós não vamos correr riscos... Não fazer nada é um risco também... Você me ensinou isso... Agora pensa menos como um pai e mais como um general... Não! Não... Recomponha-se... É... Bom galera... Paramos por aqui... Os primeiros minutos do Gameplay... E... Por favor vai deixando aquele like... Se inscreva no canal... Aqui não são inscritos... E... Até a próxima galera... Vai se seguir... No próximo... Capítulo... No próximo episódio... Na segunda parte... Então... Deixando por aqui... Até a próxima... Fui galera... Valeu!